Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje, como você está vendo aí, a gente vai criar uma corrida personalizada aqui no circuito do Horizon México. Com a nossa nova Ferrari SF90, Ferrari nova que chegou para a gente. A gente vai colocar aqui seis voltas, como você está vendo aí no vídeo. Clima limpo, modo fantasma, classe S2, mas classe S2 quebrado. Esse carro aqui não está classe S2 completo. E você vai entender o motivo porque eu deixei esse carro classe S2 954. Quem já tem uma certa experiência no canal já sabe por que eu estou deixando a tonagem desse carro aqui quebrada. Eu fiz isso aí no Forza Horizon 4 também. É porque eu tentei fazer uma configuração de tonagem nesse carro baseado naquele vídeo de configuração de tonagem que já tem no canal. Se você é novo aí no canal, dá uma olhada na descrição, tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5. E uma delas é explicando como que você faz para achar a classe ideal, pelo menos o nível de aderência ideal de cada carro que você vai correr aqui no Forza Horizon 5. Então, para mim achar um nível de aderência que seja bom para essa Ferrari, eu tive que colocar ela com essa configuração meio que quebrada. Porque se eu deixar esse carro S2 completo, esse carro não vai ter aderência suficiente para a gente se divertir no modo online. Principalmente no modo onde a gente quer deixar o mais competitivo. Olha só o jeito que o pessoal entra nas curvas. Se eu deixasse esse modo aqui no modo de colisão ligado, ia ser uma porradaria danada. As lives que eu faço durante a Twitch, todos os dias a partir das 8h30, 8h40, eu gosto de fazer muito nesse modo onde a gente corre com os mesmos carros. É por isso que dá para aproveitar esse tipo de carro aqui. E como entra jogadores de vários níveis, eu gosto desse modo fantasma porque isso não aborrece ninguém. E o bom é que o pessoal aproveita para treinar nas pistas. Então, infelizmente, para esse carro ter um nível de aderência legal, para você aproveitar ele melhor nas curvas, você vai ter que deixar ele meio que classe quebrada. Meio não, classe quebrada. Porque se eu tentar deixar esse carro na classe S1, esse carro não vai ter aderência suficiente para você conseguir segurar eles nas curvas, principalmente curvas de alta velocidade. Você vai ter que ser muito lento nas curvas e no modo online, quando você é lento nas curvas, o que acontece? Vem alguém te dar uma porrada e te joga para fora, porque o Forza não tem modo sem colisão. E se você colocar esse carro na classe S2, ou ele vai ser um carro muito lento, ou ele vai ser um carro que não vai ter aderência. Porque esse carro aqui, a aderência que eu consegui encontrar para ele foi na classe S1. Não dá para a gente aproveitar muito bem esse carro naquele modo bem competitivo que a maioria dos jogadores gostam, pelo menos a galera aqui do canal. E por falar em competitivo, para quem não conhece o NickTV, que é meu amigo aí, ele faz lives na Twitch, ele fala inglês porque ele mora em Dubai. Ele, nesses updates, ele confirmou uma coisa que a gente já tinha ouvido o Mike Brown falar, o diretor criativo do Forza falando, que o jogo não ia ter um competitivo, né? Não queria focar muito no competitivo, mas eu não achei que isso iria afetar a ranqueada, né? Que eu vejo que o pessoal sempre está comentando sobre a ranqueada e vai ter ranqueada no próximo update. Pelo que eu vi o NickTV falando, não vai ter não. Acho que ele deve ter visto algum dos updates aí e o pessoal confirmando essa informação, né? Eu queria muito a ranqueada, o modo fantasma, como você está vendo aí, é o modo onde conta mais a sua habilidade na pista, né? Porque os carros são todos do mesmo nível. Lá no Gran Turismo, é... eu fico falando é toda hora. Lá no Gran Turismo 7, o pessoal que está acompanhando a nossa live gostou muito da ranqueada que tem lá. É mais ou menos dessa forma que eu estou fazendo aqui. O mesmo carro, conta mais o nível de experiência que você tem na pista. Fica uma pista durante uma semana, três pistas diferentes. Então você tem uma semana para você treinar e ficar correndo lá e você vai subindo de nível. Se caso você bate em alguém, o seu nível vai baixando e você cai para a ranque baixa, né? Uma ranqueada baixa, onde tem jogadores com nível de experiência muito baixo, que bate muito. Quanto mais você vai subindo o seu nível de ranqueada, mais jogadores profissionais você vai encontrando e mais jogadores limpos. Então, é um sonho, né? Esse nível de ranqueada tem no Forza Motorsport, só que ele fica meio que escondido lá e poucos jogadores não conhecem esse modo. É que nem o Forza Horizon, né? Eles colocam uma quantidade muito grande de opções de modo online que espalham os jogadores. Ao invés de deixar algo mais compactado para unir mais os jogadores e fazer um modo online bem legal para quem gosta, né? Para quem não gosta de competitivo, faz as outras coisas. Agora, só porque a maioria dos jogadores gosta mais de Event Lab, de tirar foto e fazer outras coisas que eu não sou nada contra, não quer dizer que você tem que pegar o modo competitivo que muitos jogadores gostam e deixar de lado. Eu sempre falo, eu acho que os desenvolvedores tiraram esse modo competitivo, que é a ranqueada, as opções da gente selecionar várias pistas, modo fantasma, porque eles não estão conseguindo fazer. É a mesma coisa da questão do evento sazonal, onde eles tentaram tirar a radar de velocidade, placa de periguidade de velocidade e falam que o pessoal está sentindo dificuldade, aí de repente coloca de novo e não fala nada. É porque eles não estão conseguindo resolver alguns problemas que está tendo. Assim como o Event Lab, eles não conseguem colocar 12 pessoas dentro da sala, dependendo do nível de complexidade do Event Lab, né? O último Event Lab agora que teve só cabe um jogador, só você. Então, é isso aí. Esse carro aqui não tancou, gente. Infelizmente, nem a outra Ferrari, tá? E lembrando, se você for comprar Overclock, não se esqueça de comprar com o meu link, tá? É um produto muito famoso aí pra galera que faz faculdade, que quer estudar, você que quer ter uma disposição. Se você dorme mais de 8 horas por dia, meu irmão, ou 7 a 8 horas e acorda cansado, você está precisando de vitaminas, tá? Essenciais, um produto natural pra você estudar, ter um desempenho melhor. O pessoal já viu a minha reação à Overclock, né? Durante as nossas lives da Twitch, meu desempenho melhorou muito, principalmente a questão de concentração e disposição. Então, se você quiser conhecer esse produto, o link está na descrição, compre com o meu cupom. E se você tiver Instagram, me marca lá no Instagram também, beleza? Até o próximo vídeo.